Agora eu tô aqui com o candidato Pedro Henrique, tudo bom? Tudo bom, e aí? Qual é o seu talento? Cantar. E me fala uma coisa, desses jurados aí, algum te assusta? O Arnaldo. Algum deles já te falou alguma coisa que você tenha guardado? Sim, sim, o Thomas deu uma sugestão, assim, que não porque só cantaria sertanejo, mas outro tipo de música, não que seja uma obrigação, mas uma sugestão. Só que você tá aqui como candidato a cantor, e sendo sincero com você, você já tem até idade pra entender, eu acho que hoje não foi o seu dia mais feliz, o que não invalida teu futuro, tua carreira, que com certeza será brilhante, mas na competição aqui, eu sou obrigado a tirar você nesse momento. Agora eu tô aqui com o Matheus Falcão, do meu lado esquerdo, e o Toniel Falcão, do lado direito, dois bateristas. E o que você tá achando dessa experiência de participar do qual é o seu talento? Ah, uma experiência muito boa, né? De estar divulgando o meu trabalho, eu e meu pai. E você tem o talento, você tem o bom de tocar um estronegócio. Eu queria saber com você, qual a diferença pra vocês, como produtores, o movimento das crianças e o movimento dos adultos? Muito legal essa pergunta, quando eu vinha vindo trabalhar, eu orei no carro assim, pedindo em especial, porque criança é uma coisa muito especial, muito especial. Então você tem que ter um trato diferenciado, a sensibilidade deles é diferenciada, o entendimento deles é diferenciado, e a arte que eles mostram também. Então pra gente, produtor, é um dia onde você tem que ser mais cuidadoso, mais atencioso, e tentar sentir, tentar ser mais emotivo, pra você entrar na mesma sintonia e fazer um programa bacana. Você tá muito emocionado? Com certeza, acho que às vezes eu fico até mais nervoso, mais nervoso que a própria criança que vai se apresentar, né? Porque é todo um trabalho, desde figurino, a música que ela vai se apresentar, o que ela vai dançar, o que vai ter no cenário, como vai ser o telão. Então é tudo uma preocupação pra na hora dar tudo certo. E é uma criança, né? De criança você pode esperar tudo. Como vai ser a tua apresentação? Conta pra mim. Eu vou cantar e vou dançar. Eu vou cantar e vou dançar. E você quer dizer alguma coisa, algum recado pros jurados, pra galera que tá te assistindo? Tô indo pra arrasar e tô indo pra ganhar. Você tem o funk no sangue, você tem o talento, você tem o dom de fazer isso, mas a real erro é que nessa disputa, infelizmente, hoje não dá pra ti, mas você sai com a força da plateia e a gente espera que... Como é que você tá vendo isso, ter que acompanhar a decisão dos jurados e você ficar lá só observando e dirigindo, lógico? É, então, eu não queria estar na pele deles mesmo, né? Eu prefiro estar na minha e controlando ali o que é possível controlar, porque eles são incontroláveis, a gente nunca espera. E é legal que a gente acaba se surpreendendo com algumas coisas que acontecem e isso dá mais beleza. Sempre que a gente se surpreende, acho que o público em casa tem essa mesma sensação, né? Que tá esperando uma coisa e acontece outra. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, não é o que eu tava esperando, mas isso que dá o colorido pro qual é o seu talento. Oi, Davi, tudo bom? Tudo. O que você vai dançar hoje? Hoje eu vou mostrar a dança do malandro e do carinhão. Me fala uma coisa, você tem medo da reação dos jurados, das críticas deles? Ou você tá preparado pra isso? Não, não é que eu tenho medo, eu nem tenho medo. Eles estão ali, é que ele é o trabalho deles. Eles dão vermelho, dão ver. Seguinte, nas eliminatórias você deu um show de salsa. Hoje você deu um show de samba. Garoto, teu nome é Paloma. A Camila tá aqui assistindo, né? E trouxe a filha dela, trouxe as amiguinhas da filha dela. Pra quem vocês estão torcendo aqui? A Julia Ramos. É a mini Lady Gaga. Lady Gaga? É. Lady Gaga. E Camila, você? Pra quem você tá torcendo? Eu tô torcendo pro menino do rap, como que é o nome dele? Cauã. Gente, esse menino é incrível, não tem condição. Ele é maravilhoso, eu tô torcendo pra ele. A gente tá aqui agora com mais uma candidata e a família dela e o treinador estamos com a Valéria. Tudo bom, Valéria? Tudo bom. Valéria, qual é o seu talento? Eu faço ginástica ritmo. Como é teu nome? Rony Ferreira. Rony, ela é boa mesmo? Ela é muito boa, já é bicampe brasileira, né? Também nacional, ela foi ano passado, então mostra que ela tem talento pra cá. Salso Pontioli, o que você achou da apresentação da nossa Valéria? Eu atudei. Parabéns sem problema. Bom, agora eu tô aqui com o Celso Portioli, que é o convidado especial do júri da semifinal das crianças. Ô, Celso, é difícil pra você julgar a criança? É um assunto delicado, né? Quando eu vejo em casa, eu fico muito preocupado que eles vão falar pra aquela criança que tá ali encarando auditório, câmera e uma opinião errada, um comentário que não seja delicado, pode fazer mal pro resto da vida. Eu queria saber, Edu, é difícil maquiar a criança ou é mais fácil, porque não tem nada de errado? Então, na realidade, dois pesos, duas medidas, né? Porque é mais fácil, porque é mais leve, é mais tranquilo, só que a criança não para, né? Então tem que ter todo um jogo de cintura, tem que ter paciência, mas no final é muito bom, a experiência é válida. E aqui, dessas pessoas que você maquiou, dessas crianças, qual foi a maquiagem que você mais gostou delas todas? Então, eu sou suspeito pra falar, porque em especial eu fiz a da Valéria, que é a menina que é ginasta, então assim, foi bem legal, então pra mim a melhora é a dela. Agora eu tô aqui com a Vera Saccomane, que é mulher do Arnaldo Saccomane. Tudo bom, Vera? Tudo bom, Maurinha. Eu, mulher do Thomas, ela, mulher do Arnaldo, e a gente tá aqui, e eles não contaram pra gente, vocês acreditam? Eu, de coração, desejo a todas essas crianças, a criançada que vem aí e tá lutando, pra que continuem os pais de apoio, apoio mesmo, que é muito importante. Todos vocês ganharam os verdes e provaram que são verdadeiros artistas, mas o Corre do Seu Talento é uma competição. E apenas um sairá daqui, com uma vaga na grande final. Lamento informar, mas a competição termina agora, pra vocês, meninos. Juninha, Laura, chegou a hora da decisão. Quem segue, na maior competição de talentos, da TV brasileira, é... Eu posso explicar. Laura, Júlia, foi uma conversa longa, pra decidir, ouvir a mim, ter que avisar vocês, que as duas vão pra final. Bom, gente, eu tô super feliz, porque eles fizeram uma coisa que a gente tava gritando aqui, pedindo pros jurados fazerem, antes da gente saber que eles já tinham decidido que as duas são ganhadoras, né? Como é que você tá se sentindo, Julinha? Não dá pra falar assim, eu tô me sentindo muito feliz, porque eu não esperava que eu e a Laurinha, a gente, e ela pra final. Tô muito emocionada, ó. Ela é minha melhor amiga aqui, né? Também, eu tô muito feliz de ter passado com ela, é muito bom. Também, né, não ficar sozinha no meio de um monte de pessoa, ficar com ela. A gente poderia comemorar lá no shopping, né? É mesmo, no brinquedo. Vamos pro shopping, então? Aqui. Aqui.